Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo e eu tô aqui testando a minha mais nova compra, a minha mais nova aquisição que é a minha câmera M200 galera, aqui ó, M, 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 M200 Mano, eu tava muito, muito ansioso velho, pra ela chegar e olha essa qualidade velho, sério, eu tô em choque mano, sério mesmo Olha esse desfoque galera, olha isso velho, olha esse vlog aqui, que irado Mano, agora a qualidade dos vídeos vai ficar muito top, vocês não tão entendendo galera, vocês não tão entendendo Eu tô muito feliz, pra quem não sabe eu usava esse aqui ó, esse aqui iPhone, iPhone 13 Pro Max pra gravar os vídeos Então assim, a qualidade dele é boa, mas o desfoque dele não é muito bom, o desfoque pra vídeo É bom se você deixar ele, tipo, pouquinho, beleza? Então não dá pra perceber muito Mas se você for, tipo, tentar reparar, você vê que nas bordas ficam umas falhazinhas E isso acaba me incomodando um pouco, mas essa câmera aqui Gente, olha, olha isso mano, olha isso Todos os defeitos da minha cara que tem muito, olha isso Mano, eu tô apaixonado nesse desfoque velho Olha, aqui eu dou no zoom E eu voltando E mano, olha a abertura disso aqui, muito grande Dá pra fazer vlog brincando velho E vai rolar muito vlog, porque eu vou fazer vlogs também Porque pra quem não sabe, meu canal aqui é meio aleatório, bem aleatóriozão E eu gosto de fazer todo tipo de vídeo, então Olha isso velho Vocês querem que eu faça um tour pela minha casa? E aí, me comentem, deixem nos comentários se vocês querem Eu vou... eu falto fazer uma faxina na casa toda Pra arrumar ela direitinho Aí quem sabe eu faço um tour aqui pra vocês Mas por enquanto eu tô... peraí Eu tô aqui curtindo a minha camerazinha nova Um investimento aqui pro canal, beleza Eu fiz uns dois vídeos, galera, sério Eu fiz uns dois vídeos, tipo Um unboxing e tal Tirando da caixa e mostrando a diferença Mas aí os dois deram errado Então decidi fazer um vlog meio loucão Mesmo assim, desse jeito E eu tô gostando Então é isso que importa Aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Deixa eu ler aqui Ela tem 24.1 megapixel, galera Isso é coisa pra caramba E eu tenho que parar de olhar pra... Mano, eu não sei porque eu fico olhando pra tela Eu queria essa câmera porque ela gira Ela gira a tela pra cima assim Então depois eu mostro no espelho pra vocês Ela gira a tela pra cima Só que eu fico olhando pra tela E não pra câmera Eu tenho que olhar pra câmera, velho Pra lente, quer dizer, na verdade é a lente E eu tenho que olhar pra lente Pra poder, tipo assim, dar a sensação Que eu tô olhando pra vocês, beleza? No olho de vocês Só que eu cismo e olhar pra... Pra tela, velho Pra ver como é que eu tô Então, galera Aqui, ó Tô muito feliz E eu tô usando um tripézinho aqui Aquele bem, bem coisa E meu braço já tá doendo Eu tenho que me acostumar a fazer vlog Porque eu quase não faço vlog Agora que eu vou começar a fazer Depois que eu comprei essa câmera É claro, porque o foco dela é o vlog Mas também é vídeo O foco dela é vídeo Então como eu faço muito vídeo pra rede social Então vai suprir a minha necessidade, beleza? Então vou mostrar ali pra vocês No banheiro, beleza? Então bora lá Galera, não ligue pra bagunça aqui Bagunça doida, tá vendo? Ela vira a tela, velho Isso é muito bom Muito bom Meio Sério Vocês não tem noção do quanto isso é bom E velho Essa câmera é sensacional Olha isso Sensacional Eu tô apaixonado nessa câmera Sério, viciado Eita, esse vlog é meio louco Meio loucão aqui Bem rápido Porque eu tinha que fazer um vídeo Um vídeo mostrando essa câmera Eu tinha que fazer Porque eu desisti de fazer Mas agora eu voltei E eu vou testando assim Na cara e na coragem E falando o que eu quero Sem roteiro, sem nada E é isso aí Eu tô muito feliz E é isso galera Espero que gostem do vídeo Gostem, sei lá E é isso aí Deixa eu ver se dá pra focar no olho Hum, acho que não Peraí Ah galera E você toca na tela Ela responde a touch A tela dela é touch Galera É touch O foco dela é bem rápido Olha Mano E tá eu olhando Eu acho que eu não sinto pra ter esse tipo de câmera Eu vou ficar olhando direto pra tela Pra ver o que eu tô fazendo Eu tenho que olhar pra cá Meu filho Pra cá Pra lente Peraí Deixa eu ver Eu tenho que olhar ali pra cima Pra ver se focou Tá vendo Focou na minha mão Bem rápido E é isso aí galera Espero que tenham gostado do vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Já se inscreve no canal aí Beleza Pra acompanhar os outros vídeos Que eu já vou fazer com essa criancinha Que tá aqui E é isso aí galera Muito obrigado Deixa seu like E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.